Olha quem, olha quem, olha quem, olha quem, esse abalo é foda Olha quem tá passando MC Reisinha a voz Olha quem tá passando Olha quem tá passando Olha quem tá passando Desgovernado Sempre que me vê ela chama de maridão Vê ela quicando, me dá mó tesão Nos melhores amigos, essa mina pela Mandou uma bombinha dando palinha da Jacka Nos melhores amigos, essa mina pela Mandou uma bombinha dando palinha da Jacka Ela morre de recalque porque ele fica comigo Tô com ele mesmo e daí que é teu marido Pra mim ele é solteiro, pra você ele é casado Vou continuar sentando até tu provar ao contrário Olha quem tá passando Olha quem tá passando O amante do teu marido da tua cara debochando Olha quem, olha quem, olha quem, olha quem, olha quem, olha quem tá passando Olha quem tá passando Com o bofe mais gostoso que você aqui É hoje que eu vou ver lágrimas do meu ex cair Quem comeu, 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 comeu Vê ela quicando, me dá mal tesão Nos melhores amigos, essa mina pela Mandou uma bombinha dando palinha da Tchega Nos melhores amigos, essa mina pela Mandou uma bombinha dando palinha da Tchega Ela morre de recalque porque ele fica comigo Tô com ele mesmo e daí que é teu marido Pra mim ele é solteiro, pra você ele é casado Vou continuar sentando até tu provar ao contrário Olha quem tá passando, olha quem tá passando Amante do teu marido, da tua cara debochando Olha quem tá passando Com bofe mais gostoso que você aqui É hoje que eu vou ver lágrimas do meu ex cair Quem comeu Quem comeu Olha quem tá passando E é mais uma do Jones Jones Olha quem tá passando Olha quem tá passando Olha quem tá passando Eu tava